Graças a Deus, me ensina nosso Senhor o caminho da revolução, da salvação, o caminho para se alcançar os objetivos da vida. Nada é tão complicado que não possa ser resolvido. Nada é tão distante que não possa ser alcançada. Todas as coisas, sim, são possíveis, mas em nenhum momento pode haver dúvidas em você. Sobre nada, sobre todas as coisas que estão em você. Pois qualquer coisa que você tenha dúvidas, prejudica a tua essência, seus pensamentos, sentimentos. Quando você constitui-se na fé, você crê, você crê realmente na solução das coisas, elas virão. Virão do jeito certo. Virão da forma que você pode ter. E você pode ter todas as coisas. Nosso Senhor disse, todas as coisas são possíveis quando se crê. Ele disse, todas as coisas quando você crê. Mas se há dúvidas em você sobre qualquer coisa, todas as dúvidas que você tem prejudicam na integridade, o que é você. Você duvida que alguém possa mudar? Você duvida que a distância pode encurtar? Você duvida que a doença tenha cura? Você duvida que o trabalho virá? Quando você coloca em dúvidas aquilo que você não sabe e nem sequer dá o trabalho de tentar alcançar o conhecimento, você fica limitado às condições que você está. E o progresso só vem quando você está pronto para se engajar nesse progresso e caminhar. A mente, a mente é a progenitora da vida. Aquilo que você aprendeu, sabe e pratica é o que vai trazer a você a certeza de que você tem capacidade para alcançar o que você deseja. Tudo é muito simples. Primeira coisa, tem que haver verdade em você. E se por um acaso existem algumas mentiras na sua vida, corrija-as. Porque a verdade gera sinceridade. A sinceridade gera honestidade. E com isso, cria-se as certezas em você do que você deseja. Para que essa verdade seja boa, é necessário que você empregue amor. Amor na verdade. Verdade no amor. Sinceridade em você. Para que a magia aconteça, para que as coisas acertem-se, para que você se acerte, a verdade é essencial. Qualquer mentira da tua vida, qualquer coisa que você mente, vai criar a fraqueza diante dos caminhos que tu terá que percorrer. Resolve-se os problemas quando existe verdade. Outra coisa, tudo que há em você, há no plano invisível. tudo que você deseja está numa esfera acima às vezes da sua visão. Mas que você sonha ter. O que está em cima semelhante ao que está embaixo. O que está embaixo é semelhante ao que está em cima. Partindo do princípio de que a sua mente produz um plano, quando esse plano ele é elevado à prática, calçados na verdade no amor, parte do coração de Deus. Vem da espiritualidade maior as respostas que você precisa, a ajuda que você precisa para você desenrolar o seu plano na terra. Mas para isso, é preciso que parta de você o seu plano, o que você deseja, o que você quer alcançar. tem que haver sinceridade, verdade em tudo que tu faz na tua vida. Não pode haver hipocrisia do querer ser verdadeiro em uma coisa e agir em falsidade a outras. Por quê? Porque você é quem vai viver esse plano. E qualquer inverdade que houver traz-se o prejuízo na conduta depois. Pois essa má conduta é que vai trazer os prejuízos da tua vida. Por isso, trazer o equilíbrio às coisas da vida. Outra coisa que você precisa saber, o ambiente. Você vive num ambiente. Presta atenção o que move a tua vida. O ar, a água, a terra e o fogo. Talvez você não dê a mínima importância a isso. Mas quando você se coloca dentro desse plano terrestre, o que acontece se ele tirar o ar? O que acontece se tu não tiver fogo? O que acontece contigo se não houver terra? O que paira na tua cabeça se acabar a água? Todos esses ingredientes formam o seu corpo. se você conhece um pouco sobre a função dos chakras, tu vê que em todos eles existe uma chama. Pode verificar que enquanto há vida em você, há calor. Há o calor. O calor daquilo que você chama de fogo. E todas as coisas que você precisa, precisa de uma chama, de uma luz, o sol. O sol é o pai. O sol é o pai que dá a vida. A lua, a lua é a mãe que te equilibra. As fases lunares interferem no seu pensamento, no seu comportamento. Interferem diretamente nas suas decisões. E na maioria das vezes, você está tão envolvido com o problema que você não presta atenção nem no ar que você respira dentro do ambiente que você está. E se você não muda o ambiente onde está o ar que você respira, consequentemente, além dos problemas materiais, você ainda ficará doente ou depressivo. E dentro dessas doenças depressão, bloqueia-se a mente, bloqueia-se os sentimentos. E com isso, onde vai parar o seu plano? Quando você procura a ajuda do Espírito, o Espírito sabe exatamente como você está. Físico, espiritual, mental, diante de algo que você deseja alcançar. E às vezes, o Espírito vê que você sonha, mas você não tem conhecimento de como alcançar esse plano. E sem conhecimento, você pode ser enganado por todos. O plano passa a não te pertencer mais. É onde você se perde. Preste atenção que está sendo ensinado. Para que você entenda a finalidade de cuidar de você dentro do plano que você está, a Terra. Você está encarnado. Então, você precisa do elemento Terra. Na Terra, você tira os nutrientes para a tua vida. Se você não tiver saúde, não adianta tu querer outras coisas. Não adianta tu querer trabalho, não adianta tu querer relacionamento. Se a tua saúde falta, por exemplo, os minerais. Os minerais que estão na água, estão nos alimentos, na forma de você se sentir forte. Porque como é que tu vai querer alcançar alguma coisa fraco? Tu já viu alguém doente ir trabalhar? Quem está internado numa UTI, ficar lá com o computador trabalhando, resolvendo problemas, a cabeça está toda voltada à recuperação dos órgãos. É onde se reza, até desacreditado, mas se reza, onde se busca o tratamento, os remédios, a ação dos médicos para te fortalecer, para que você volte ao seu plano de vida. Quando o Espírito te analisa, ele vê como você está, ele vê o que você quer, e vê como está a sua cabeça, e vê as atitudes que você toma, que muitas das vezes geram climas adversos diante das coisas que você quer, ou seja, você mesmo aumenta os problemas diante das soluções que você quer. Presta atenção, o que faziam os profetas quando tinham os problemas? Eles não saiam a caminhar no deserto? Não saiam a caminhar para meditar, se isolar, para não sair falando besteira? Quando você está com um problema na tua casa, adianta tu ficar brigando, xingando, blasfemando, agredindo? Não é melhor tu se recolher para você meditar, para você não fazer besteira e não piorar uma situação que depois vai lhe gerar problemas a vida adiante? Assim, para se resolver os problemas que cada um tem, seja profissional, seja espiritual, seja saúde, seja relacionamento, tem que cuidar de você. Se não cuidar de você, nada acontecerá com você. E se você não fizer nada para mudar, nada muda. Presta atenção em uma coisa. Deus não te dá trabalho, mas ele te ensina como tu buscar um trabalho. Deus não te traz alegria, mas ele coloca você no caminho para você buscar essa alegria. Deus não te dá saúde, mas ele te ensina como não ficar doente. Tu dá valor a quem faz tudo por você? Tu dá valor aos seus pais? Tu já parou para pensar que os seus pais pararam de cuidar deles para cuidar de você? Quando eles eram, quando tu era pequeno, às vezes o pai para de trabalhar, a mãe para de trabalhar apenas para se dedicar ao filho? Sem receber um muito obrigado? Tu já pensou em ser grato aos seus pais por isso? De eles abdicarem da vida deles e passam, a partir daquele momento, a só pensarem em você? o reconhecimento começa aí. Para que o seu plano de vida dê certo, para que você consiga transmitir a quem você quer um bom sentimento, conhecimento, para que você resolver problemas que não dependam de você, do que depende de você cabe a você fazer. Presta atenção. Verdade e amor. Segundo, o pedido que está em cima é semelhante que está embaixo, que está embaixo é semelhante que está em cima. Ou seja, o que parte de você vai para o plano espiritual e de lá volta a resposta a você. Como que você lança isso? Você pede de qualquer jeito, em qualquer lugar e cada um que se vire? Não. por isso cada um é falado. Tenha um local para você fazer a sua oração. A sua oração nada mais é do que um pedido. Você já prestou atenção em todas as orações? Não são apenas pedidos que você faz ao Pai Celestial, à Nossa Senhora, aos santos, aos guias. A oração é pedido. Então, você não pode fazer uma oração de qualquer jeito, em qualquer lugar. Você tem que se preparar para isso, tem que se preparar na intimidade, para que o seu pedido seja conivente com as condições reais que você tem. Presta atenção quando o Espírito te ensina, desde fazer uma oração, como cuidar do seu físico. Como cuidar para resolver seus problemas envolvendo os elementos fogo, ar, terra e água. às vezes você não dá importância por causa dos falsos conceitos religiosos. Às vezes você tem medo de acender uma vela. O que é uma vela se não um fogo? O que é a vela se não um parafina? Parafina que, colocando ali o elemento fogo, vai manter aquilo aceso para você lembrar-se do compromisso que você tem. E aquilo é direcionado e quantas vezes vocês foram orientados acendo uma vela assim nesse dia, nesta hora, porque toda essa esfera terrestre estará favorável a que você seja localizado diante das coisas que você quer realizar. Preste atenção que a riqueza está aqui. A riqueza está na sua mente. A riqueza de conhecimento de saúde de paz, prosperidade, qualquer coisa está na sua cabeça em como você busca isso. Já pararam para pensar que os homens mais ricos deste planeta procuram os gurus que nada material tem para oferecer, apenas conhecimento e pelo conhecimento ele adquire força espiritual e ajuda os multimilionários que tem riqueza, propriedades, tem tudo, mas não tem aquilo que o mago tem, que o guru tem, que o sacerdote tem para poder transmitir. A riqueza é conhecimento. Quem tem conhecimento fica milionário, fica rico porque aprende a se cuidar. Então, o que é importante para você fazer? Porque existem formas estranhas de interpretação. Busca uma ajuda de espíritos que vêm nas esferas mais altas para você resolver seu problema. Estranhamente, dentro do comportamento e falta de conhecimento, ainda pergunta, mas o que é importante fazer? O importante não é a sua vida? O importante não é você viver? O importante não é você ter paz? O importante não é você ter saúde? Algumas pessoas acham que, estando doente, pedem trabalho, conseguem trabalho e digam, você contrataria alguém doente para trabalhar contigo? Por que o espírito fala que você tem que ficar saudável? Por que o espírito fala, inclusive, da sua aparência? Como você pode se apresentar a um trabalho vestindo qualquer tipo de roupa? Não condizente ao ambiente de trabalho que você pleiteia. Ou seja, a primeira impressão já ficou. Ou seja, suas vestimentas, os seus trajes não condizem com o que você deseja. Você é o primeiro a dar contra. E o espírito fala, vá bem apresentável. Se você quer ser bem recebido, apresente-se de tal forma com que as pessoas te enxerguem daquela forma. Ou você quer que o espírito venda os olhos de quem vai te chamar apenas porque você precisa? não. Não. Nós não enganamos alguém para facilitar a vida de alguém. Nós não fazemos aqui trabalhos de amarração para que você consiga arrumar um namorado ou uma namorada. Nós não fazemos isso. Se você não tiver competência para namorar alguém, você precisa melhorar muito a sua comunicação. que o namoro nada mais é do que a sua expressão íntima. O que você é? Você precisa exalar no seu olhar, no seu falar, no seu andar, no seu jeito de ser, na sua perspectiva de futuro, no seu diálogo. Se o relacionamento está mal, porque a comunicação está péssima. Se o relacionamento vai mal, o campo sentimental, porque não há comunicação. Se o relacionamento profissional é ruim, porque falta comunicação ali dentro. Para você resolver a sua vida, preste atenção que quando você vem em uma casa espírita, você ouve falar de reforma íntima, mas apenas ouve falar isso. E não entende isso porque você acha que você é, você faz, você vive. Mas não consegue entender por que as coisas ficam difíceis para você. Você faz parte de um ecossistema. Você faz parte do planeta Terra. Você faz parte da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade, da sua igreja, da sua fé. Você faz parte da sua família. Se você não lembrar-se disso, preste atenção. Toda vibração, todo esse calor que você exala pode incomodar alguém como pode fazer alguém se afeiçoar a você. Que dependendo do seu estado vibracional, as pessoas gostam de você gratuitamente. Gostando de você da sua vibração, vão te oferecer o que? Crédito, confiança. É onde você vai ter a oportunidade de mostrar o seu valor. conhecimento. Não existe mal que dure para sempre. Não existe doenças incuráveis. Não existe o amanhã se não viver hoje. Todas as coisas que você deixa para fazer depois, o depois nunca chega. Se tudo que você tem que fazer hoje você deixar para fazer amanhã, o amanhã você não conseguirá fazer porque você já perdeu o tempo hoje. Então preste atenção. Invista na sua comunicação. Melhore o seu diálogo, melhore a qualidade das suas palavras, melhore o seu jeito de falar. Presta atenção como você se senta. Presta atenção às roupas que você usa. Se nada disso tem importância, preste atenção como a sua vida está. Ela é o que é graças a tudo que tu fez de hoje para trás. Dessa vida e de outras vidas criou o ser que hoje o é. Se você é assim é graças às suas encarnações, seu conhecimento, suas atitudes, seus feitos criaram esse ser que você é. Se tem problemas a resolver nós ajudamos. Só que nós não podemos carregar vocês. Nós não obrigamos vocês. ninguém é obrigado a nada. Nós ensinamos o que é certo. Para que a tua vida dê certo, tudo tem de estar certo em ti. Tudo. Cabeça, palavras, vibrações, para que seu caminho dê certo. Então, se é necessário o elemento fogo, use-o. Se o Espírito fala do elemento água, beba, faça os banhos. se o Espírito fala da natureza, presta atenção, o que nós trazemos para vocês não vem de Marte, não vem de Vênus, não vem de Mercúrio, tudo está na Terra. Quando o Espírito fala, faça banhos com essas ervas, porque essas plantas são medicinais e vão tirar as vibrações negativas que estão em você. Agora, se o teu medo é maior que o seu conhecimento, a sua ignorância faz com que você perca as oportunidades de se melhorar. Porque muitos dizem conhecer a Bíblia dentro daquilo que oprime os outros. Mas tudo que está na Terra não foi feito por Deus? Está lá nos primeiros capítulos, versículos da Gênesis, assim que você começa a ler a Bíblia. Tudo foi feito por Deus, nada do que se tem foi feito sem Deus. Deus criou todas as coisas. Primeira coisa que se fez a luz. Primeira coisa que se fez foi a luz. Depois não foram feitas todas as outras coisas? Se Deus criou a natureza, vocês acham mesmo que existe o tal do diabo? O diabo é a ignorância do ser humano que vê o mal nas coisas. O diabo é o ser humano mal que usa mal aquilo que pode te fazer bem. Tu já viu um bisturi? Um bisturi pode salvar uma vida. Um bisturi pode matar uma vida. O remédio pode curar uma vida. O mesmo remédio se tu tomar tudo de uma vez pode matar uma vida. O problema é quem usa o conhecimento como usa. já experimentou que muitos acham que a ruda não serve para nada. Já experimentou colocar a ruda aqui no pé do ouvido para tirar dor de cabeça? Alguns acham que são macumbeiros que usam isso. Olha a ignorância. O homem mau é o homem ignorante que critica sem saber o que está criticando. Já experimentou tomar água de alecrim para acabar com o problema de pressão alta? Água de alecrim? Mas os remédios que eu tenho que tomar? Tome! Mas experimente tomar água de alecrim. O que é água de alecrim? Pega o alecrim lava ele coloca na água. A essência do alecrim vai ser transferida para água. A água é elemento que você foi gerado. Ou você esqueceu que nasceu dentro de uma bolsa cheia d'água. O útero da tua mãe é uma bolsa cheia d'água. E que através daquela água foi nutrido. Teu corpo foi criado. Você experimentou fazer isso? Conhecimento é tudo. Então não pergunte mais o que é importante para você. se você tem fé veio aqui e acredita no Espírito faz o que o Espírito ensina. Ele sabe das dificuldades que você está enfrentando. Ele sabe dos problemas que você enfrenta. Ele quer te ajudar. Só que ele não pode passar a mão na cabeça de ninguém. Ele não pode enganar ninguém para facilitar a tua vida. Mas ele pode colocar você ali no fogo para você espertear para você acordar para você correr para você fazer o que é certo. Não adianta tu reclamar de alguém. adianta tu falar que o problema que tu enfrenta foi seu filho que criou foi teu pai que criou foi teu chefe que criou não foi você quem criou o seu problema foi você quem criou não foi ninguém ou você não estudou ou você não soube educar os filhos ou você não soube valorizar o trabalho que tem então se o problema está em você a solução também está em você a mudança que você precisa fazer para mudar a tua vida em vez de reclamar botar culpa em alguém debruce sobre os livros vai estudar e faça uma análise de você a sua vida é o que é graças a tudo que você fez certo ou errado e ninguém é culpado disso e ninguém facilitou tua vida ninguém facilitou tua vida foi você que deu passo por passo para chegar onde está pode melhorar pode tudo pode ser melhorado basta que você não fique torrando o saco de ninguém botando a culpa nos outros e para de te falar que você é o culpado e pare de se achar o coitado para com isso invista em você invista em você se olhe no espelho e se veja se veja no espelho pare de reclamar daquilo que perdeu perdeu porque não conseguia manter se a mulher foi embora seu marido foi embora não chore não lamente agradeça porque vem algo melhor pela frente se perdeu o emprego agradeça tudo que tu aprendeu e se corrige melhor porque vem coisas melhores adiante agora se tu ficar reclamando eu quero voltar ao que estava não dá o ontem não volta mais vocês sabiam disso o dia de ontem já passou não vai voltar nunca mais mas você poderá fazer seu amanhã melhor está em você nós não ensinamos nada fácil para ninguém tudo que se ensina a fazer exige disciplina exige comunicação exige concentração exige dedicação sabe por que porque a sua vida precisa disso sem isso você não sobrevive mais nos dias de hoje nós somos assim nós somos perseguidos nós somos presos nós somos açoitados fomos amaldiçoados passamos por tudo que vocês passaram tudo e não ficamos botando culpa nos outros só aprendemos então é hora de tu parar de se lamentar primeiro se cuida tá primeiro se cuida está doente se cuida está depressivo cuida do fígado depressão é problema de fígado então cuida do teu fígado segunda terceira coisa pega um livro para ler comece a ler alguma coisa leia para tu treinar a sua concentração treine a sua concentração senão se você está desempregado vai fazer uma entrevista vai falar um monte de besteira vai mentir tu não pode mentir não é currículo que dá emprego é o que você vai se apresentar currículo um papel aceita qualquer coisa que tu escrever vai aceitar mas e você como é que tu diz num papel que sabe fazer alguma coisa chega lá é mentira não pode primeira coisa tem que ser verdade se você mentir para você a sua vida será uma mentira você não prosperará e não adianta eu ficar jogando esses jogos de azar você não vai ficar rico milionário que isso é tolice isso é para enganar os tolos confie em você invista em você trabalhe trabalhe certo e viva nós podemos ajudar o que é importante tu serás instruído a fazer para você a tua alma para o teu trabalho para a sua vida sabe por que porque você é importante em tudo não é uma parte que é importante você é importante no todo Deus bendiga